Essa semana é a Semana Mundial do Aleitamento Materno E a gente veio até a UBS para falar com a enfermeira Flávia Ela que vai explicar um pouquinho mais para a gente O que significa esse mês dourado Flávia, bom dia Explica para a gente o que realmente a importância que tem esse mês dourado E claro, essa semana também Então, o mês de agosto ele é dedicado ao incentivo ao aleitamento materno E tem a Semana Mundial de Incentivo ao Aleitamento Materno Que é a primeira semana do mês de agosto E é o mês que a gente tira para incentivar as gestantes Sobre a importância do aleitamento materno Que é um momento difícil, que a gente sabe que passa por dificuldades Porém, a gente sabe que ela precisa também de uma rede de apoio Para ela poder conseguir amamentar Que não são todas que têm facilidade E aí a gente vê que devido às dificuldades Elas deixam de dar o aleitamento materno Acabam trocando por outros leites E a Organização Mundial da Saúde Ela incentiva a amamentação exclusiva No primeiro dia de vida, até o sexto mês de vida A criança precisa somente do leite materno Porque o leite materno ajuda na saúde da criança Previne doenças, previne infecções Ajuda na formação da arcada dentária da criança E outros leites a gente sabe que também são importantes Porém, o único leite que previne infecções é o leite materno Porque é o leite que tem anticorpos Então é o único leite que vai prevenir a criança de doenças E vai fazer com que ela seja uma criança mais saudável A criança quando ela não mama da forma adequada Então aí surgem as fissuras Que contribuem para que a mãe acabe abandonando o aleitamento materno É um momento difícil E esse mês a gente também precisa incentivar toda a população As pessoas que estão próximas, a mãe naquele momento Elas também precisam ajudar, incentivar, dar apoio E assim, nós profissionais da saúde estamos aqui também para apoiar e para ajudar Porque a gente sabe que é difícil E aí se tiver dificuldade pode procurar a gente Para a gente poder identificar se está com a pega adequada Para a gente poder contribuir, ajudar para que ela continue nesse momento de amamentação Que vai ser importante para o futuro da criança Então a amamentação é vida, é saúde para a criança Às vezes a mãe tem dificuldade por causa da dor A gente entende, mas a gente quer ajudar a mãe a passar por esse momento difícil E a família tem grande contribuição nisso Os estudos mostram que as crianças que recebem outros tipos de leite Elas têm mais chance de serem crianças obesas Crianças que desenvolvam diabetes ou hipertensão Então o leite materno, ele é fundamental para a saúde da criança No primeiro momento e também para o futuro dela Então a gente quer crianças mais saudáveis O leite materno então já é um ato de amor É um ato de amor, isso mesmo, muito bem Então amamentar é vida Às vezes alguém pensa que para outras pessoas é só leite Mas para criança o leite materno é vida Quais são as realidades hoje que vocês enfrentam E até mesmo para incentivar as mamães a amamentar as crianças Então a gente vê várias realidades Um dos problemas que a gente entende que a volta ao trabalho É um dos problemas que contribui também para que a mãe Ela acabe abandonando Só que é possível a mãe trabalhar e também continuar amamentando E aí também outras realidades que a gente encontra É que quando a mãe para de amamentar A criança começa a sempre ter algumas infecções Infecções de garganta, né? Diarreias Então a gente consegue associar isso ao abandono do leitamento materno Então a gente tenta passar isso para as mães A gente sabe que é difícil, infelizmente Mas a gente está para apoiar, né? E aí algumas situações a gente consegue realmente ajudar E a gente vê que foi melhor para a criança Ela se tornou a criança mais saudável Para as mães que vão passar por esse momento A gente não quer dizer que é fácil A gente sabe que vai ser difícil Só que o que eu quero dizer é que vai valer a pena Amamentação exclusiva e amamentar a criança Pelo menos até os dois anos Que é o que recomenda o Ministério da Saúde A Organização Mundial da Saúde Eu tenho certeza que vai valer a pena Para a saúde da criança e da família Para a saúde da Saúde